Ô véio, ô véio, ô véio, se o Palmeiras for campeão, cê tá ferrado, hein? Galera de Calatuba, aí região, aí Campinas... Ô véio, a torcida do Palmeiras tá num veneno contigo, véio. Você vai ver. Cê acha que o vídeo dessas coisas que o véio falou, o Abel vai usar na pré-eleção? É, vai usar agora. Ah, eu mandei pro jogador já, falando que o Palmeiras é um time de merda, um time fraco, já mandei pro jogador. Pode ficar tranquilo, vai prestar um serviço pro Água Santa. Água Santa tá todo cagado já. Os caras falam, o véio fudeu nós, ó. Que gosta, cara. Salve, salve família Alviverde. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tá rolando um movimento aí, se pintar a vitória do Palmeiras domingo, o velho tá ferrado literalmente. Prestem muita atenção nisso e morram de dar risada. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha. Se inscreve no canal, deixa o seu like, aciona as notificações aí pra você não perder nenhum vídeo. Se você é palmeirense, porque eu tô postando aqui vídeo todos os dias sobre o nosso verdão, sobre o nosso time do coração. Créditos para o canal do Ben já vai estar aqui na descrição. Sem mais enrolação, bora dar risada que o vídeo tá muito bom. O Palmeiras entra muito mais pressionado domingo? Entra, entra, entra. Entra justamente pelo que o cara mandou aí no superchat aí. Realmente, o Palmeiras não tem desculpa pra domingo. É sábado, né? O jogo? O Palmeiras não tem desculpa pro final de semana. Não, o jogo do porco é domingo. Não, é domingo. É que você falou sábado? Não. Não, não. O jogo do porco é domingo à tarde. Às dezoito horas. Palmeiras não tem desculpa. Peraí, peraí. O Palmeiras é às seis? Dez horas. E o Fla-Flu é sábado? Ou é domingo também? Eu não sei. O Fla-Flu eu não sei. Mas, ô Benja, eu vou pegar aqui a... Eu achei que o Palmeiras era às quatro e o Fla-Flu às seis. É porque no final de semana passado era, mas eu acho que nem é quatro horas, viu? O velho tá muito louco aí. Qual é a informação errada, velho? Caraca. Falaram pra mim, falaram pra mim que o jogo é... Dezoito horas. Quem falou pra mim é só te engana. Os caras falam qualquer coisa e você acreditam muito. Não, quem falou pra mim foi o cara palmeirense aqui da turma. Falou, ó, vai ter o chugasco às dezoito horas aqui pra assistir o jogo. Depois, às vinte horas, quero ver o senhor passar aqui. Falei, então tudo bem. Acabou. Mas dezoito horas já é comemoração. Às vinte é que tá todo mundo bêbado pra te aloprar, velho. Você não ganhou a parada? Nada, eu não quero nem saber a hora do jogo. Todo mundo te engana, velho. O jogo é às quatro, velho. Quatro horas, o jogo da TV, porra. Eu acho que o Fla-Flu é às dezoito. É, eu acho que o Fla-Flu é, porque o primeiro Fla-Flu também foi esse horário. Foi dezoito horas. Pra mim não muda nada isso aí, pra mim não muda nada. Vou dar risada do mesmo jeito, velho. Aqui em Deatuba... Como não muda nada? Aqui em Deatuba... Você tem que estar bem formado, velho. Aqui em Deatuba não tem nem torcida do Palmeiras, cara. Nem torcida do Palmeiras tem aqui em Deatuba. Ô, velho, ô, velho. Ô, velho. Se o Palmeiras for campeão, você tá ferrado, hein? Por quê? Galera de Deatuba, aí, região, aí, Campinas... Ô, velho, a torcida do Palmeiras tá num veneno contigo, velho. Você vai ver. Ô, velho, tem muita pressão, velho. Ele começa a postar videozinho, aí, velho, tá triste. Só pra passar aqui, velho, é o Fla-Flu, é domingo, às dezoito mesmo, tá? É isso aí. Ô, velho, os caras tão falando aqui que você torce mais contra o Palmeiras e contra o Corinthians do que pro São Paulo. Eu torço pro São Paulo e eu quero que o Palmeiras e o Corinthians se ferem. E outra, aqui em Deatuba, ô, mano, não tem mais que cento e quarenta e quatro palmeirenses. Eu falo isso aqui de coração, cara. A passeada dos caras aqui é dois carros, é duas motos, não tem nada. A Deatuba... Para, A Deatuba tem... Aí os caras vão na porta da tua casa... Não vem, cara. Aí você vai chorar. Não vem porque não vão ganhar o título, não vão ganhar. Olha isso aqui, mano. É mulher. Aline Mardegã. Benja. O velho, nesta Páscoa, só quer os ovos. É verdade, velho. Não responde, velho. Não responde, velho. É uma mulher. É verdade. E o velho, Benja, ele gosta de sentir o peso do ovo. Ele faz aquela conchinha com a mão. Puta que pariu, cara. Puta que pariu, mano. Olha, ele fica assim com a mão, Benja. Tudo a hora, cara. Tem aquela medida, assim, ó. Tudo a hora, cara. Tudo a hora. Tá ligado, Benja? Aquela mãozinha de balança. Puta que pariu. Mas foi ela que falou, velho. Não fui eu. Eu jamais falaria que na Páscoa você só quer os ovos. Isso eu não falaria. Mas se vier uma cenourinha junto, assim, Clebão, só pra completar o kit. Você faz caça aos ovos na Páscoa também, velho? Puta. Até você também, Clebão. Você é um cara manso, cara. Isso não, cara. Isso aí acontece. Fazer caça aos ovos pras crianças e tal. Você faz caça aos ovos? Mas imagina, ô Clebão, ele põe 14 sobrinhos na mesma casa. Ele põe uma bolinha de algodão, assim, no traseiro e fala... Chegou o coelhinho, chegou o coelhinho. Ô, velho, cadê o velho? O velho foi embora? Não, tá aqui. Ô, velho. É que eu saio. Minha mulher não quer que eu fale as coisas, então eu tenho que falar fora do meu parceiro. Ô, velho. O Sérgio. Manda um superchat aí. Benjá, traga o velho... Por que velho laranja? Que eu não sei. Toda hora. Que é porra essa? Aquela linda urbana de Indaiatuba, Benjá, que o velho não pode ver um saco, aquele bem cheio, que ele quer chupar inteiro, até enjoar. Ô, Benjá, traga o velho laranja de volta à realidade. Atual campeão brasileiro, Supercopa 2021. Viramos 3x1 contra os Tricas. Mais confiante no água que no Tricas. É. Vamos ver o domingo, né? Agora, Cleber, a gente tinha que fazer um apelo. É melhor você que tem mais apelo, né? Do que eu e o Mano. Mas, caso o Palmeiras seja campeão paulista no domingo, a torcida do Palmeiras tem que fazer uma homenagem pro velho lá no Allianz Parque, não tem não? É, e não só lá, mas eu acho que a gente deveria comemorar em frente à casa do velho depois. Não, não vai. Ué, você acabou de falar que não tem palmeirense em Indaiatuba. Por que você tá com medo? Então, eu acho que todos os palmeirenses aí da região, a gente deveria pegar o carro e passar na frente da casa do velho. Passa ali do lado do bar do Alfredinho também. Né? Você acha que o... Não vai atacar ovo lá porque é demais. Mas, assim, passa lá e bota o som alto do Palmeiras, o hino do Palmeiras. Pro velho saber que tem muito palmeirense da região. Você acha que o vídeo dessas coisas que o velho falou, o Abel vai usar na pré-eleção? É, vai usar. Ah, eu mandei pro jogador já, falando que o Palmeiras é um time de merda, um time fraco. Já mandei pro jogador, pode ficar tranquilo. Vai precisar um serviço pro Água Santa. A Água Santa tá todo cagado já. Os caras falam que o velho fodeu nós, ó. Que bosta, cara. O que que é isso? Tem um rapaz no WhatsApp que não para de mandar imagem da torcida do Palmeiras em Indaiatuba? O que é isso? Tem imagem disso aí? Bom. Ô, velho, você precisa mandar abraço pra alguém hoje, velho? Não. Eu vou mandar abraço pra torcida do São Paulo, que hoje vai voltar ao normal, né? E um abraço pra todo mundo, que tem você, Benjamin, Mano, o Kreber e o pessoal do chat. Tenha uma boa Páscoa, que Deus abençoe a todo mundo, viu? Deus abençoe a todos. Tá vendo, mano? Ele é uma boa alma, velho. É verdade. Tua consciência não pesa? Então, pesa, Benjamin, quando eu vou dormir. Mas é que eu pego no sono rápido, então não dá tempo de eu me sentir culpado. Mas, por exemplo, excelente Páscoa pra você também, velho, pra toda a sua família. O Mário Cândido manda o superchat. Salve bem já, mano. O velho é o gogo velho de Indaiatuba. É verdade, mano. Ó, o gogo velho, imagina você, por exemplo, fantasiado com aquelas roupas de couro, sabe? Tipo, com aquela calça dividindo o bago. Aquela pata de camelo, assim, esparramada pro lado, assim. Ó, velho, você tem que investir no seu figurino, cara. Pra você poder depois aí vender isso daí. Ó, por exemplo, se a gente descolar uma agência pra começar a te empresariar. Você topa? Ó, beijo, vamos falar com o Musi pra gente fazer o esquema aí, passar o velho numa consulta com o Musi pra ele começar a dar uma melhorada no shape. Isso é bom pra você, velho. Esse que é minha saúde, cuido eu. Você vai conseguir sentar mais tempo do que uma hora e meia, provavelmente. Então, velho, aí, ó. Vai melhorar muita coisa. Ó, o velho tá chorando, cara. Não, tem que... Eu oro a Deus, que Deus abençoe essas almas imundas desses dois. A alma imunda, velho. Ô, velho, se tiver o mano e o Kleber no penhasco hoje, você salva algum? Eu não empurro também, porque eu não ia judiar deles. Mas eu ia torcer pros dois se fodeu e eu ia, né? É isso aí, família Alviverde. O comentário é com vocês. Depois de amanhã já tem o jogo. Vamos esperar. E o velho que não se cuide, não, porque a torcida tá no veneno com ele. Se inscreve no canal, deixa o seu like, aciona as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Créditos para o canal do Benja vai estar aqui na descrição. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!